E aí rapaziada, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de broques frutas, frutas broques, daquele jeito que vocês curtem, que vocês gostam. E meu parceiro, estamos aqui para a nossa série de... pera... da nossa minissérie, dentro da nossa série de Nubial Pro, onde a gente está em busca da fruta perfeita, que no caso a fruta perfeita para mim agora nesse momento é a flashlight. E cara, eu estou ansioso. Hoje eu vou tentar roletar mais uma vez. Se não vir... O que é isso? O que você está? Nada, nada. Cadê sua fruta do dragão que você falou que você ia mostrar? É, meio que eu troquei, velho. Agora eu tenho essa aqui. O que é isso aí? É uma área de operação. Eu consigo modificar tudo que está dentro dela. Como assim modificar? Peguei a pedra, peguei a pedra, vou soltar. Caramba, pega a casa. É que eu ainda não desbloqueei todos os ataques, eu só tenho o primeiro. Acabei de trocar ela, mas dá para eu picotar a casa e eu posso escolher onde eu estou. Caramba, mano, que brisa, velho. O negócio é muito doido. Mas olha, Neizinho, o negócio é o seguinte. Mano, você acredita que eu perdi a oportunidade de pegar a light? Como que você fez isso, cara? É, então, apareceu na loja para comprar. Era 650 mil e eu tinha 500. Aí é isso, desde então eu vim aqui upar porque, né, eu sou um... Opa, XP grátis? A gente não nega. Ó, se liga naquela árvore ali. Vou picotar ela, ó. Qual árvore? Ah, que isso? Tadinha da árvore. Ficou só o toquinho dela aqui, ó. Toma. Ó, vou fazer aqui, ó. Eita, cortei errado. Ó, vou cortar essa aqui, ó. Como que é o nome dessa fruta? É a Op, Op no Mi. Ou Control, né? No jogo é Control. Ah, aqui no jogo é Control e ela é Op, Op no Mi? É, ela é a penúltima fruta da loja. Que doideira. Mas você acha ela mais forte que a do dragão? Cara, eu acho a Ice mais forte porque ela é mais pra combo, né? Mas depende do jogador. Eu de dragão já morri pra um monte de cara com fruta, tipo, horrível. É que você é ruim. Também, mas acontece, né? Ô, eu queria pegar negócio aqui, mas eu nunca posso. É porque aqui é os de luxo. Os de luxo tem que pagar Robux. Ai, sai daqui então. Ó, compra um barco pra nós aí, você é cheio da grana. Não, é que o pessoal ficou falando assim, ágil, você fica gastando dinheiro por isso que você não pegou, que não sei o quê. Ô, eu vou falar pra você que eu acho que o barquinho pequenininho é mais rápido que esse daqui. Dá impressão, né? Porque esse aqui é maior. Então, esse daqui parece que demora demais. Qual que é o barco mais rápido que tem? Eu vi que tem uns caras que eles colocam, tipo assim, na própria vela, umas imagens de um dos personagens, um negócio todo. É, então, eu já posso criar a nossa bandeira pirata. Só que você falou que os inscritos escolheram o nome. Vixe Maria. É, gente, é nesse, como é que é o nome? É nesse, é, é nesse tripulação, né? É, essa é a nossa tripulação. Ah, eu posso criar, ó, nível 300. É, né? É, leva 300 que cria. Aí, gente, comenta o nome. Pode ser os avassaladores. Nossa, esse é bom. Ô, peraí, ó, o JP entrou. Por que eu tenho mais coisa que o JP? Eu sou mais forte que ele? É porque ele é da marinha, ele nunca jogou de pirata. Traidor. Ele nunca jogou de pirata. Eu que obriguei, ele ia começar a jogar de pirata. Eu vou escrever pra ele. Traidor, marinheiro, falso. É impostor. Ah, mas você tá com Godspeed, Godspeed. Você é discípulo do que, Lua? Eu? Eu tô de Godspeed? O que é isso? Ah, tá escrito Godspeed. Ah, não, é o JP. É o JP, é um título. A, 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 S, K, G, K, S, G. Deixa eu ver qual que é o meu título. Ah, é o Batch Hunter, Beast. O meu é o melhor. Qual? O... o nada, ninguém. Isso é bom? Bom, pelo menos agora eu vou poder chegar ali. Mano, se eu não conseguia, eu vou conseguir uma braba. Fica vendo. Mano, eu consegui a segunda melhor da loja, só que eu papei. Não, você tinha que ter dado. Mas essa não é boa pra miupar, né? Não, essa fruta aqui é péssima pra quem é level fraco. Eu só recomendo comer ela aqui se você tiver mais de level 700, no mínimo. Fruta forte só é boa se você tem level. E eu tenho level 338. Vem, vem, X1. Que isso? Calma lá também, né? Com família. Pera, deixa eu vir aqui, deixa eu fazer agora um pedido. Ó, Deus. Girei. O quê? Ah, essa daí é boa. É, eu vou papar. Eu duvido. Eu também. Ih, ó, renegado. Nossa, eu vou ter que cortar a árvore, não tá tendo como não. Toma, errei. Que isso? Pra que matar o coitado? Ih, eu acho que eu dei dano nele, mano. Eu não consigo cortar essas árvores. Olha, ele droppou a mola aí, ó. Mola? Nossa senhora, deu uma pedrada nele. Essa daqui é ruim, né? É péssima, como isso não. Tá, ó, vamos lá. Pode comer. Tá bom, não, não, beleza. Bom, ó, vamos fazer o... Cara, eu só gosto de me alobrar, vai. Ó, vocês não conseguiram nada bom, porque é o seguinte, mano. A gente tem que olhar pra cima, erguer os braços, clicar no Tudo Bem. Agora a gente clica uma vez na cabeça do JP, uma vez na cabeça do Only, e gira, e compra. Mostra. Fiel. É, já pode chorar, já. Tem dois abacaxis cinza com o negócio aqui, mano. Eu vou comer, velho, só de... Eu duvido de ser papai, eu duvido. Mano, um dia desses veio uma smoke pra mim, e é ruim, né? É ruim, é ruim. Bom, pelo menos já que a gente nos contenta com a fruta, né? Cadê meu haki? Haki dá observação? Nossa, isso é brabo, né? Vai lá buscar ele. Tem como dançar? Tem. Como é que dança? Se inscreve no chat, barra e espaço dance. É, agora a JP mandou, só que sem o ponto. Ó, fi, pega o gingada. Ó a minha? Nossa, pega o gingada. Ó a minha mãozinha, ó a minha mãozinha. Quer ver? Ó. Não, não tá dando pra dançar. Tá, tá. Ai. Cara grosso. Não é? Eu também sei fazer, ó. Tá, ô, onde que é o haki-haki? É lá em Skype, ó. Skype? Mano, eu gastei meu dinheiro, velho. Agora se vir na loja, eu não consigo comprar o trem. Cadê tu? Eu tô indo lá pro teu barco. Mandar aliança aí pros dois. Eu piloto, você é ruim. Cara, sabe o que eu tava lembrando? No dia que roubaram o seu barco. Nossa, fiquei nervoso. Você não me ensinou o barco dele. E ele não conseguiu alcançar e os caras estavam dando risada dele. Ah, velho. Fica nessa aí, tá? Lembrar desses momentos aí. Vou sair atirando, ó. Tu viu minha espadinha, Jean? O quê? Deixa eu ver. Ó, é do Nohor Corolonotorazô. É, é uma das três dele. Eu já tenho duas. Tô quase fazendo as três juntas. O JP já tem todas. Tem não? Tem. Ele tem esse garfo aí. Essa espada aqui que eu tô, ela só spawna a cada cinco horas no servidor. Aparece o comprador. Ah, não. Eu confundi. Quem tem todas é o Kodak. É, o Kodak. Eu tenho uma da dele. Mas sabia que essa aqui é mais forte que as três? Aham, aham. É sério. É que as três tomou nerf, porque elas eram a melhor espada do jogo tirando a paga, né? Que é a Yoro. Daí essa aqui virou a melhor pra PVP, porque ela tem um dashzão. Então, ó, eu achei, porque tipo assim, eu vim nesses dias aqui em Skypiea e eu achei que era aqui, ó, nesse castelinho, ó. Aqui atrás tem um maluco que vende alguma coisa, que eu não... Eita, acaba a energia. Tem um carinha aí que vende coisa. Ah, eu acho que é pra raça, se eu não me engano. Ó, quer ver, ó, quer ver, ó. Ele vende, ele vende aqui, como é que é o nome do negócio? Ele vende um Tomoi Ring. Tomoi Ring? Deixa eu ver. É. Ah, esse aqui é o Enel. É 500 mil, vou comprar, comprei. É isso aqui, ó. Isso aí, faz o quê? Os caras nem sabem o que que faz, só compra. Eu acho que regenera, regenera estamina. Que louco. Falar pro Sejão, sabe aquele item lá naquele jogo que eu tava nervosaço pra pegar? É isso aqui. Sério? Aham, só que é 1% de chance de dropar lá, e o boss é muito difícil de matar. Aí, mas tá o dia todo, pra matar ele não consegue. Ó, até essa parte aqui eu já subi de borra, aí tem a outra. Nossa, andou dando espada, acabei de lembrar disso. Toma, vai ter uma chute. Aí a gente sobe aqui. Eu queria entender o que que são esses anel aí em volta. Sabe o que que é? O quê? Quer ver? Acho que o JP é a melhor pessoa pra demonstrar isso. JP, vem cá. Você pega impulso pra ir pra outra lá em cima. Não, vem cá, cadê o JP? Peraí, deixa eu subir. É que eu não tenho tanta estamina. Vamos pular em cima, então. Eu não tenho tanta estamina assim, Zé. O pessoal não vai cair. Não, relaxa. Você caiu, né? Ah, tá. Não, eu sei me controlar ainda. Ah, não. Cara, é difícil pra mim isso aqui. Não acho que é fácil, não. Consegue pular mais? Não, não, peraí. Eu preciso pegar mais um pouquinho. Cara, demora pra recuperar a estamina. Você tem quantas estamina? 1.285. Ah, é bastante. Ah, mas ele demora... Devia quanto que tem? 7.000. Ah, como você sabe? Ah, eu até descobri que tem um baúzinho secreto aqui, ó. Ó. É. Ó, cara. O cara é cheio da secreta. Tá, é no de cima ainda? É ali, ó. Como é que é o ali? Tá, eu pego o meu macetinho. Eu tenho que subir nessa árvore aqui, senão eu não consigo. Ah, eu caí. Ah, cai tudo. Não é possível. Eu tô sem fruta. Viu, galera? Esse daí eu aproprei. Ele falou assim, não. Seus inscritos me zoaram. Agora, galera, zoa ele que ele não sabe subir em Skype. Saudade quando eu era um dragão. Ah, top 10 pro play, ó. O JP tá te zoando aí. Ah, o JP também não é pro, não. Ele só subiu porque ele tem asa. Tá, aqui ainda tem como subir mais, né? Tem, eu vou te ensinar. Só deixa eu chegar aí. É difícil pra mim. Tem uns probleminhas pra subir. Oi, bom dia. Tá, e aí? É aqui onde compra o Haki? É, que eu não sei onde você tá. Calma. Ó, mas o JP já pode demonstrar já aqui que a argola faz. Cadê a JP? O que as argolas faz? Por que o JP não fala? Eu também não entendi. Eu sou mudo. Ah, entendi. Eu vou te mostrar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Você consegue enxergar a argola daqui? Tipo, você afastar a câmera, você enxerga, né? Ele me matou no ar. Não é possível que você morreu. Ele morreu pro guardião. Mas ele me matou no ar, mano. Eu tava voando. Esse guardião tá bugado, ele não toma dano. Não sei por quê. Ó, os propleira aí, ó. Não, mas o guardião não tá tomando dano. Você tá com o spawn aqui, João? Tá sim. Onde que ele tá? Lá no Magma. Ah! Pronto, gente. Após quase 5 horas aqui, voltado aqui. Moço, cortei a pedra. Peraí, eu quero matar ele. Quero matar ele. Esse cara aí. Eu quero minha vingança. Não. Mata ele. Peraí, peraí, que ele tá pulando. Toma, seu trouxa. Trouxa. Tá, mas e aí, cadê? O que que acontece lá com o negócio? Venha. Não, coloca aqui, ó, com o círculo. Ah, tá, o círculo. Tá vendo a minha asa, João? Calma aí, deixa eu ver. Olha a cor da asa, tá vendo? Tá o quê? Que cor? Tá roxo? Tá roxo. Agora já volto. Peraí, você subiu tudo pulando, sendo que você tem asa? Sim. Ah, mãe. Agora, olha. Olha a minha asa. Eu passei numa argola, passei na argola verde, e minha asa ficou verde. Ah, é só pra mudar a cor. Nossa, e eu aqui mó iludido, achando que aquilo ali, talvez, tipo, é... Como eu posso explicar, talvez, tipo assim, desse um impulso pra chegar lá em cima, porque tem como ir lá pra cima, né? É. E agora que você vai descobrir. João, se liga. Aprendi a usar meus poderes, ó. Tá vendo esse negocinho aqui na frente? Que paradinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Dá pra eu subir nele? Eu não tô subindo e só levando aqui, hein? Ih, não. É invisível. Não, o tronco não é. Tá, vamos lá. É aqui, ó. Tá, aqui onde a gente tava. Tinha parado. O que que tem que fazer aqui agora? Agora você faz aqui, ó. Ó a fase de ataque. Beleza. Ó a fase. Presta atenção. Bom dia. Bom dia, João. Que isso? É a ilha perdida? É. Nossa, que doideira. Vem aqui comigo, João. Caraca, cordilha torre. Ó, é level 405. Como que... Tipo assim, como é que eu chego ali normalmente, depois se eu quiser vir sozinho? Você tem que... Você tem que usar algum ataque no chão. Que quebra alguma coisa? Esse daqui quebra. Acho que dá, então. Então dá. Tá, e cadê? Onde eu compro o negócio? Vem cá comigo. Vem aqui comigo. Cuidado pra ficar perto dos bichos. Você toma um tapinha dele. É, o bicho aqui é brabo. Relaxa, JP. O Olin é meu professor. Fica tranquilo. É. Então já era pra tu. Pegue minhas dicas. Não é bom ou não? Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Nossa, eu vou cortar as fotos. Antes de eu te mostrar, eu quero te mostrar um negócio. Um negócio é antes de você pegar o haki. Vem aqui, vem aqui. Cuidado com aquele bicho ali. Olha aqui. Vem aqui. Cadê? Não, eu vim no Olin. Cadê você? Ah, eu, eu. Tá vendo aqui? Entra. Agora eu vou usar um ataque destrutível. Destruir a porta. E aqui é uma sala de baú que tá cheia de din-din. Mas pode pegar. As colas roubando tudo. Eu vou pegar tudo. A colas roubando tudo. Não tem mais um andar. Olha que cara. Deixa meus baúzinhos, porra. Não pode mais. Sou nobio humilde. Peraí, eu consigo quebrar? Deixa eu ver se eu quebro. Quebra. Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Ó, pega. Vou cortar as esquinas. Cuidado, 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 cuidado. É, aqui em cima? Sabe, sabe. Agora sabe. Aham. Fala com o Ossup aqui. E aí, truta. Fala aí. Ele não tá... Ele é um pirata muito forte. Ele é? Ele é. A vida... Ah, tá. O que aconteceu? Eu acho... Ah, tá. Ele basicamente, pelo que eu entendi, não dá, porque eu sou muito fraco. Ô, homem, você deu a instrução pra ele de onde? Que lugar que você tá, ô, João? É, não era leva 300? 338. Ué, mas qual que é a lógica? Você pra eu chegar... O que todo mob que tem aqui é level 450? Como é que eu ia chegar? É 400, homem. Eu acho que é 400. Não, não é. Eu peguei com 300. Acho que é 400, homem. A culpa é do JP, que não me falou nada, galera. Vai ensinar o professor dele? Ele me falou. Fala a verdade. Vocês me trollaram, né? Isso é brincadeira. Não é possível, homem. O Arthur jurava que era 300. Ou precisa de dinheiro. Não é 3 milhões, se eu não me engano? João, sabe o que você tem que fazer? Eu vou ensinar, então. Mata aquele cara ali, ó, João. Isso assim, você tá... Quem que é esse aqui? É o Anel, não é? É o Anel. É o Enelo. Cuidado pra ele te bater. Nossa. Calma, calma. Ele me arrancou 600 de vida. Não tapa. Nossa, mano. Olha esse ataque. O que é isso, mano? Isso é Black Lag? Não, é o Draco. Black Lag é esse, ó. Ó, eu vou congelar ele pra vocês, hein. Só pra falar que eu vou fazer alguma coisa, hein. Cadê eu te congelar? Ele? É... É... Nossa, mano. Mano, minha... Não, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Eu vou dizer uma coisa. Olha que é mal informado. Ah, não é. Não, homem, mano. Você... Não, mano. Cara, teve um esforço do caramba panado. Ó, mas veja pelo lado bom. Não tem lado bom. Caramba, eu ganhei 111 mil de XP matando... Ah, esse é o lado bom. Aí, ó, o lado bom aí também que você pegou os balzinhos. Você pegou os balzinhos da pirâmide. Ó, eu consigo chegar aqui sozinho. Ó, ó. Mano, mas eu não mato nada. Eu não faço nada. Eu só... Por que você tem que matar um desse? JP, eu descobri a melhor fruta do jogo. Qual? Aqui dá pra cortar a torre. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 mano. Tome! Ai, ai. Ô, Jean, você vai ter que ocupar mais um pouquinho agora. Ó, porque é casinha. Ah! Sai! Casinha não aguenta. Fala que pelo menos tem alguma coisa aqui pra mim fazer. Fala, tipo, alguma coisinha. E se eu pular aqui pra baixo? O que acontece? Eu também não sei. Eu pulei, mano. Olha, eu acho que eu não aconselho. Ele pulou. Ah, eu perdi. Nossa, ele caiu com tudo lá embaixo. Tem final isso? Tem final. A gente volta num lugar normal. Nossa, mas que porcaria, mano. Eu saí de lá. Morri do... É porque vocês não viram. Eu morri outra vez. Porque enquanto eu tava carregando ali, o JP me matou sem querer. Desculpa. E eu vim aqui e ainda não ganhei nada. Você vai ganhar. Calma. Não, eu até queria comprar o negócio que vocês têm aí nas costas. Mas se eu comprar, eu não tenho dinheiro pra comprar a Light. É, melhor você não comprar. Olha eu andando no seu piso. Será que já deu duas horas já? Pra rodar de novo. Não, não. Faz isso não. Agora, isso não conserta o erro de vocês. Eu estou triste. Desculpa. Falar a verdade, nem eu tava informado disso. Não, vocês... Mano, é possível, velho. Não, eu tô sem acreditar até agora, mano. Ó, eu tenho uma desculpa pra dar. Culpa do homem. Mas não é uma desculpa. Você tá culpando, menino. Não, é culpa do JP porque ele não me informou que eu estava errado. Você não, professor, ele... Não, mas, o João, você viu, ele esperou tudo dar errado pra ele falar que tava errado. Você viu, né? Cara, eu vi um barco passando lá no fundo, velho. Era o meu. Deixa eu te buscar de barquinho, que é mais rápido. Eu acho que o JP é o culpado dessa história. Ah, eu acho que é o only. Não, depois dessa, depois dessa, gente. Eu vou encerrar o vídeo porque, mano, não é possível. Poxa, eu peguei o barco? Eles tão falando que não, mas eu tenho certeza que é trollar. Eu vou até roubar o barco, pelo menos isso. Talvez seja. Vai, vai, vambora. Olha, roubou meu barco. Devolve. Vingança. Não tem como eu pegar. Calma, tem sim, tem sim. Vingança. Eu vou sacar um barco, hein? Vou bater nele. Ai, ai, rapaziada. É isso, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, fortalece a firma. Tamo junto. É, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho